Cooperação Internacional. Presidente Jair Bolsonaro participou da reunião do ProSul, novo fórum de desenvolvimento da América do Sul. Por videoconferência, ele afirmou que o governo prioriza medidas de combate à Covid-19 e que promovam o crescimento da economia. Durante a reunião virtual de Cúpula do Fórum para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul, os chefes de Estado se comprometeram em unir forças na estratégia contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro listou as atuais prioridades do governo brasileiro, enfrentar a crise sanitária e garantir o crescimento do país. Ele destacou o auxílio emergencial. Para enfrentar essa situação, nosso governo criou um dos maiores programas sociais do mundo, prestando auxílio emergencial a mais de 67 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, aqueles que não têm emprego ou que trabalham no setor informal. O presidente lembrou as medidas que estão sendo tomadas para permitir a retomada econômica. Estamos firmemente determinados a aprovar iniciativas que irão permitir o crescimento sustentado da nossa economia nos próximos anos, como a reforma administrativa, a reforma tributária, a nova lei de falências e a privatização de empresas estatais. O ProSul reúne países como Brasil, Suriname, Paraguai, Colômbia, Equador e Chile e foi criado em 2019 como um espaço de cooperação baseado no livre comércio. O grupo funciona como uma alternativa ao Nassur, a União das Nações Sul-Americanas. O ProSul prioriza temas como energia, saúde, defesa e infraestrutura. Buscamos também estabelecer marcos regulatórios que fortaleçam a segurança jurídica, melhorem o ambiente de negócios e ampliem os investimentos em diversos setores, como, por exemplo, os de petróleo e gás, de infraestrutura viária, de saneamento e de bioeconomia.